Vejamos essa questão da SESGRAN-RIO, de 2019. O servidor público DAB foi demitido do Serviço Público após processo administrativo disciplinar, inconformado e propôs a ação judicial, buscando retorno ao serviço público. Tendo obtido a decisão favorável após 10 anos de duração do processo, nos termos da Lei nº 8.112-1990, quando invalidada a demissão por decisão judicial, ocorre a denominada O que vai acontecer? A Lei nº 8.112-1990, que rege o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, estabelece em seu artigo 28 o processo de reintegração como a reinvestidora do servidor estava no cargo anteriormente ocupado ou no cargo restante de sua transformação, quando sua demissão é invalidada por decisão administrativa ou judicial. A reintegração garante ao servidor ressarcimento de todas as vantagens desde a data de demissão, garantindo a restrição de sua situação funcional, como se nunca tivesse sido afastado. As outras opções mencionadas não se aplicam ao contexto descrito, reinclusão, revisão e restrição de uma ação. Não correspondem à modalidade de provimento de cargo prevista na realização mencionada. Reconstrução, por outro lado, diz respeito ao retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em situação específica, que não inclui a invalidação de uma demissão por decisão judicial. Portanto, a alternativa correta é B, reintegração, que descreve adequadamente o retorno do servidor ao cargo, com a consequente restauração de todos os direitos e desvantagens perdidos durante o período de afastamento, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.112-1990. Essa é uma garantia importante para a segurança jurídica e funcional dos servidores públicos.